Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular para o curso de formação de oficiais da Academia do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou fazer agora a questão 37 de física. A questão fala assim, com base no texto a seguir, respondo as questões, no caso só a 37, porque a 36 e 38 são questões de química. Então ele fala assim, recentemente diversas pessoas foram intoxicadas ao ingerir bebida contaminada com dietilenoglicol. Em sua defesa, a indústria fabricante da bebida alegou que não utilizava dietil, dietilenoglicol, e sim monietilenoglicol. Suspeitou-se então de que houve conversão do monietilenoglicol em dietilenoglicol, de acordo com a reação química. Então ele deu a reação química aí. Sabe-se que o monietilenoglicol e o dietilenoglicol são utilizados industrialmente em aplicações e necessitam de líquidos com ponto de fusão abaixo de 0 graus Celsius. Observe o gráfico que apresenta a temperatura de fusão de soluções aquosas de monietilenoglicol em função da sua concentração percentual em massa. Então aí ele deu o gráfico e ele fez a seguinte pergunta para a física. Com base no gráfico, para uma concentração percentual em massa de 30% de monietilenoglicol, a temperatura de fusão na escala Fahrenheit corresponde a... Então, se a gente for aqui pelo gráfico e procurar o 30%, porque aqui é a porcentagem em massa, o 30%, a temperatura vai corresponder a menos 15 graus Celsius. Então, o que que acontece? Ele quer que você pegue o menos 15 graus Celsius e transforme em grau Fahrenheit. Então, você tem que lembrar aqui, para eu transformar de grau Celsius para grau Fahrenheit, ou Fahrenheit para Celsius, eu tenho que usar aquela relação C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então, vai ficar assim, ó, menos 15 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Eu vou simplificar o 15 com 5, aqui vai dar 3. Então, vai ficar assim, ó, menos 3 é igual a F menos 32 sobre 9. Vou pegar o 9 e vou multiplicar pelo menos 3. Então, vai ficar o quê? 3 vezes 9, 27 é igual a F menos 32. Então, menos 27 mais 32 é igual a F. E isso quer dizer que F é igual a 5 graus Fahrenheit. 5 graus Fahrenheit, resposta, letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.